E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. É, é isso aí, é, pra ver ou é pra comer? Ô tia, vai ter uva passa no arroz? Talvez sim, talvez não. Sinto a boca secando, tá acontecendo de novo, e meu rosto molhando, e a mão enxugando o olho. Ah meu filho, come nada, come mais meu filho. Não comeu nada meu filho, come mais. E se você ficou até aqui, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, e fora isso, vem comigo.